Rapaziada, isso aqui é inacreditável. Ameaças de morte de criminosos impedem a volta de Di Maria ao Rosário Central, hein? Seu time do coração. Um dos principais nomes da Argentina, atacante Di Maria, viu sua família receber ameaças de morte em Rosário, sua cidade natal. Um carro deixou um cartaz em frente à casa do atacante, advertindo ele e sua família que nem mesmo o governo podia garantir a segurança dele e seus familiares. No cartaz estava escrito que ele não volta. Se ele voltar para o Rosário, ele ia sofrer com a perda de um familiar. Inacreditável, rapaziada. E a fonte que falou isso é os policiais do próprio local lá em Rosário, rapaziada. O que você acha dessa história? E o Di Maria caberia no seu time no Brasil, já que ele não vai voltar para a Argentina? Confirmado, hein?